O Apucarana Esportes Antigo Sincão foi a ver a Santa Terezinha para enfrentar a portuguesa londrinense. E vamos aos gols para esse sub-20. O primeiro gol é dos visitantes do Apucarana Esportes. O zagueiro Formiga aparece no meio da saga a empurrar para o fundo da rede. Formiga! O Apucarana Esportes 1, portuguesa 0. É com esse gol, raço de Paulista, uma bomba da intermediária no ângulo. Deixa todo igual, Paulista. Isso vale a pena ver de novo, a furguilha. Tudo igual, 1 a 1. É, mas aí vem o gol da vitória do Apucarana Esportes. Douglas, empate a área e chuta cruzado. Douglas, o segundo gol do Apucarana Esportes. Final na Vila Santa Terezinha para amanhã se sub-20. Portuguesa 1, Apucarana Esportes 2. Paralelo Tereza. Paraleloınca Esportes. Pahucarana Esportes.